E embaçou. Olá caseirinhas e caseirinhas, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Pessoal, hoje o que nós vamos compartilhar aqui não é nada de ai, né? Todo mundo sabe fazer um anguzinho aí, né? Mas hoje é daquela série assim de por que eu não pensei nisso antes? Isso aconteceu comigo quando da primeira vez eu ouvi falar nessa forma de fazer aqui nós vamos torrar o fubá pra tá fazendo o nosso angu gente, eu prometo pra você que o sabor é super especial fica muito diferente mesmo que não seja novidade pra ninguém aí eu resolvi compartilhar com você porque eu realmente, quando descobri isso aqui mudou toda a minha polenta mudou o meu angu, o meu bolo de fubá pra tudo hoje em dia eu torro o fubá antes de usar então vamos lá, eu quero fazer um angu bem molinho, tá bem fresquinho por aqui tô fazendo um franguinho ao molho ali e vou fazer um anguzinho mole pra acompanhar ó, aqui eu peneirei duas xícaras de fubá eu quero ele realmente bem molinho peneirei duas xícaras de fubá tenho aqui uma pontinha de colher de margarina vou usar sal se for necessário aqui na minha panela, ó eu já coloquei aproximadamente um litro e meio de água pra ferver e aqui eu tenho umas 400 ml de caldo de frango esse caldo de frango, gente eu aproveitei ontem à noite eu fiz um pãozinho de batata eu não sei que dia que esse vídeo vai pra você pra mim hoje é quarta-feira e ontem eu assistindo um vídeo da Somineira gente, ela fez um pão de batata que pelo amor de Deus quando foi de noite eu tive que fazer ela fez sem recheio eu resolvi, deixa eu ver se eu mostro aqui pra você ela fez sem recheio eu resolvi rechear o meu não ficou tão bonito igual o dela? ó, a Somineira eu fiz, viu? não ficou tão bonito igual o seu? eu também não pincelei mas tá maravilhoso aí eu cozinhei um peito de frango pra poder rechear e guardei o caldinho aqui pro nosso pro nosso angu de hoje se eu não fosse usar ele hoje com certeza eu usaria em um próximo momento então vamos lá eu tenho aqui as duas xícaras de fubá eu vou pôr aqui no fogo bem baixinho gente, uma dica importante aqui é que os seus utensílios tanto a panela quanto a colher que você vai mexer esteja bem sequinho, tá? e aqui a minha panela também não é muito fina então tá aqui no fogo baixinho e aqui é mexer, gente não para de mexer, tá? e conforme ele vai torrando ele não vai mudar muito a cor, nada disso você não vai deixar queimar, é só mas você vai sentindo um cheirinho de pipoca gente, fica realmente muito bom e outro detalhe é que ele tem que esfriar bem antes de você dissolver pra pôr ali na água então a minha água tá fria ainda agora que eu vou ligar o fogo dela vou acrescentar aqui o meu caldo de frango gente, eu não vou pôr sal eu coei esse caldo, tá? eu não vou colocar sal porque lá no meu frango já tinha sal então eu vou deixar pra provar depois e a margarina eu vou deixar pra pôr a hora que tiver a água quentinha porque pelo menos ela já derrete e aqui eu vou mexendo e a hora que eu sentir que ele tá no ponto mas gente, sem segredo aqui tá no fogo baixinho e aí mexendo numa panela que não seja muito fina tudo sequinho é só isso quem me passou essa dica foi o meu primo Cláudio que tá lá no Japão Cláudio, você não tem ideia o quanto que eu sou grata por essa dica aqui, viu? na época que ele me contou eu ainda fazia eu ainda fazia não, né? eu ainda apresentava programa de rádio e eu dividi com as minhas ouvintes e foi um sucesso entre elas ele me contou na época que era acho que a avó de uma aluninha que ele dava aula de catequese alguma coisa assim que passou pra ele e ele também achou fantástico e nunca mais fez diferente se você nunca fez assim experimenta eu até gente, pra falar a verdade é a segunda vez que eu gravo esse vídeo pra vocês na primeira eu não me lembro o que que deu errado eu acho que eu perdi um pedaço do vídeo e faz tempo que eu quero compartilhar mas eu falo compartilhar angu de novo, né? depois que a dona Rúbia falou que o prato predileto dela era angu esse YouTube aí se fortaleceu de receita de YouTube tem de receita de angu tem angu pra tudo que é lado mas dessa forma aqui eu pelo menos nunca vi então vim compartilhar com você gente, vou mexer aqui em foguinho baixo sem segredo nenhum só mesmo fubá eu gosto de peneirar vou mexer no fogo baixo e já eu volto olha só você tá vendo a cor dele não muda nada mas o cheirinho você vai sentir aí um cheiro de pipoca de milho assado você vai perceber gente, pelo cheiro e se aí falar eu tenho dificuldade pra sentir cheiro gente, ele começou a mudar a cor ele vai ficando bem soltinho você vai perceber aqui foi uns de 5 minutinhos 5 a 6 minutinhos mexendo no fogo baixo então agora eu vou desligar e deixar ele esfriar eu até vou tirar ele aqui de cima do fogão pra ele esfriar mais rápido ele tem que esfriar completamente antes da gente colocar antes da gente dissolver ele senão ele vai embolar, tá? pronto então aqui eu vou deixar ele esfriando enquanto isso a minha água tá ali deixa eu ver acho que já dá pra pôr a margarina agora ainda tá fria mas já soltou ali vou deixar a minha água ali fervendo enquanto isso o meu fubá o meu fubá vai aqui esfriando pra eu poder dissolver é importante também gente como a panela tá grossa a gente não pode fazer numa panela muito fina ele vai continuar com a temperatura dela ele vai continuar cozinhando então vai continuar torrando então você tira e continua mexendo um pouquinho e assim que eu dissolver ele eu volto a te mostrar ele já esfriou tá completamente frio então eu já transfiri ele aqui pra uma leiteira que vai ser mais fácil de eu pôr no fogo e eu vou dissolver ele em água fria viu gente ele frio e água fria vou dissolver ele aqui não vou deixar ele muito muito ralo opa tá andando não vou deixar ele muito ralo enquanto isso a minha água já ferveu eu até abaixei o fogo dela aqui mas ela já ferveu se eu levantar o fogo ela volta a ferver tá vendo lá ela fervendo então eu tô dissolvendo aqui e nós vamos acrescentar gente se você tiver preferência pra fazer pra fazer sem a pressão melhor ainda viu eu vou fazer aqui na pressão vamos em fogo embaixo ele vai ficar bem mimosinho bem cremoso a gente não precisa ter pressa eu vou fazer em fogo baixinho pra ele cozinhar bem mesmo gente e o cheiro só desse caldinho do frango ali e do fubá que torrou já tá sensacional ó tá bem dissolvido tá vendo tá ralo não tá grosso não tá bem dissolvidinho e eu vou acrescentando ele aqui já abaixo meu fogo o ideal gente é você ir pondo aos poucos tá eu vou ter que pôr meio de uma vez aqui porque eu tô com uma mão só e agora o que que eu faço agora eu mexo até sentir que ele começou a engrossar hora que que é bem rapidinho esse processo tá hora que ele começou a engrossar eu abaixo o fogo tampo a panela coloco na pressão e fica aí uns 20 minutinhos aqui nós já estamos com o franguinho deixa eu ver se eu vou abrir aqui não vai te encher de um franguinho quase pronto ali eu tenho o feijãozinho acabando de cozinhar arroz eu já tenho pronto depois uma couvezinha e que mais que a gente quer né gente é tão simples a gente comer bem né comer do que a gente gosta ó tá vendo como ele tá lisinho nada de empelotar só que esse processo aqui também de você ir mexendo ó nesse momento até ele começar a criar uma certa consistência é importante enquanto vai engrossando aqui um minutinho deixa eu falar pra você que ontem nós chegamos aos 500 caseirinhos e caseirinhas né hoje já estamos com com 530 mas ontem nós chegamos aos 500 aí o YouTube manda pra gente um e-mail né dizendo que nós já somos uma uma tripulação de um avião nós já somos um avião nós já podemos decolar gente e eu agradeço cada um mas olha do fundo do meu coração cada um viu é uma gratidão assim que você não faz ideia agora há pouco eu tava aqui até já tava começando a gravar pra vocês e chegou uma amiga minha de muitos anos e ela veio buscar um uma encomenda que ela tinha deixado aqui pra mim e a mãe dela é minha vizinha e outro dia quando eu fiz aquele molhinho de goiaba lá sabe de pimenta com goiaba se você não conferiu confere lá eu mandei um pouquinho pra mãe dela e ela falou Ana que molhinho que era aquele quando você fizer por favor me vende me chama porque é maravilhoso gente e a gente vê as coisinhas que a gente faz com tanto carinho né alguém gostando junto com a gente isso é fantástico isso não tem preço então eu tô muito agradecida a cada vida envolvida aqui na nossa casa a cada vida aí apoiando a gente muito agradecida mesmo se a gente puder passar pouquinho do que a gente sabe né e aprender com vocês isso olha realmente a minha gratidão tá infinita agradeço cada um de vocês a todos aqui de perto né que é marido filho que me ajudaram aí pra que isso acontecesse eu tô realmente muito feliz ó enquanto eu bati um papo você consegue ver que ele já deu uma engrossadinha eu quero ele realmente bem molinho hoje vamos ver você não vai engrossar né eu quero ele realmente bem molinho agora o que eu vou fazer só vou provar o sal deixar o foguinho bem baixo tampar a panela de pressão por uns 20 minutos aí aí eu volto pra te mostrar o resultado final ó depois de 20 minutinhos eu deixei a pressão sair sozinha ali enquanto isso gente olha que delícia feijãozinho cremozinho fresquinho saindo da hora gente o meu feijão eu uso muito básico no dia a dia realmente só mesmo o alho né e a banha ou o óleo pra temperar se vocês quiserem dicas de comida do dia a dia coloca aí no comentário pra mim tá esse aqui é o meu feijãozinho básico do dia a dia já tá bem cremoso já vou desligar aqui o fogo meu franguinho também já ficou pronto aqui ó cheio de cheiro verde até um pouquinho de coentro eu coloquei ele hoje então vou fazer o seguinte vou despejar a polenta da panela pra você ver tá borbulhando ainda mas já tá desligado gente nesse momento eu gosto de dar uma batida na polenta polenta angu como queira nesse momento eu gosto de mexer bem deixa eu só tomar cuidado porque com uma mão só Deus me livre se aqui virar nas minhas pernas tá doído ó eu dou uma boa mexida nela antes de virar olha gente cremosinho mimosinho ó e ficou do jeitinho que eu queria bem ralinho bem anguzinho mesmo se quisesse uma polenta de corte aqui aí na verdade era só você acrescentar um pouco mais do fubá né daí vai do seu gosto do que você quer no dia o meu tá do jeitinho que eu queria vou passar pra uma travessa e venho me despedir de você deixa eu tentar despejar aqui na sua frente pra você ver como fica lisinho ó nada nada empelotado e embaçou tá aqui o nosso anguzinho de hoje pessoal muito obrigada por estar aqui espero que você aproveite a dica e até o próximo e aí Legenda Adriana Zanotto